Querido povo de Salinas, eu sou o pastor Ivan, pastor da Primeira Igreja Batista e o meu recado especial e muito importante é sobre a necessidade de ficarmos em casa devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda não existe uma vacina e a maneira de impedir a contaminação é evitando as aglomerações, ou seja, o ajuntamento de pessoas. Precisamos nos preservar para não sobrecarregar o sistema de saúde. Nunca vivemos uma situação semelhante. É importante que cada um se cuide e proteja aqueles que ama. Vamos sair desta com a graça de Deus. Por amor à vida, fique em casa.